Rodrigo Heffner brincando com o filho Matheus antes do treino, parecia querer mostrar que jogador também tem vida pessoal. Foi assim que ele explicou o comentário postado em sua página do Twitter na internet semana passada. Heffner escreveu, 63 dias. E só, foi o suficiente para que muita gente associasse ao atraso no pagamento dos salários no Náutico. Eu não vivo apenas futebol 24 horas. Eu entro aqui dentro e sim, eu foco no futebol. Mas quando eu saio daqui, eu tenho minha família, eu vou para a igreja, tenho meus irmãos, tenho minha família fora daqui, tenho meus amigos em Curitiba. Então aquilo ali é o meio de eu falar com todos e com todo mundo. Infelizmente coloquei algo particular meu e as mentes brilhantes já associaram a salários atrasados. Heffner não esclareceu o que seriam os 63 dias, mas deixou claro que não era cobrança de salário. Eu acho que se eu tivesse que reivindicar o salário, com certeza não seria a Twitter. Até porque a Twitter não paga o meu salário. Eu acho que isso já está sendo resolvido com a diretoria. Já está tendo reuniões suficientes aqui dentro para ser resolvido isso. A polêmica foi grande. Especulou-se até que o jogador poderia ser punido pelo clube por causa do comentário, o que não aconteceu. Ele efetivamente não afirmou nada em relação ao Náutico. Então como frisei há pouco, é uma questão de interpretação. Eu posso de repente achar que 63 dias são 63 dias melhores da vida dele. Ou ao contrário. Toda a especulação só aconteceu porque o Náutico de fato deve aos jogadores. Não são 63 dias, mas quase isso. O Náutico já deve o salário de abril. No próximo dia 10, vence também o mês de maio. A diretoria se comprometeu com os jogadores a pagar pelo menos um mês nesta quarta-feira. E na próxima semana, também com mais uma folha, pagando o mês de maio. Ou seja, em 10 dias, 15 dias no máximo, nós estaremos pagando duas folhas e deixando todo o plantel, toda a equipe, em dia com seus vencimentos.